E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo bem útil, é o anti-spam SMS. O que ele faz? Ele bloqueia SMS de certos números. Por exemplo, a operadora tá te enchendo o saco todo dia mandando SMS pra você pegar promoção X, promoção Y, ou sei lá, algum número fica te mandando mensagens, você pode simplesmente bloquear essas mensagens. Então por exemplo, tá aqui ó, número para ignorar, na verdade números para ignorar SMS. Então você vem aqui, adicionar número, e aqui você coloca o número, coloca o DDD, papapá, confirmar e pronto. Se essa pessoa ou sei lá, se essa operadora te mandar uma mensagem, o aplicativo vai bloquear essa mensagem e não vai te encher o saco mais. E também você pode bloquear palavras, sei lá, números que ficam te enviando promoções disso, promoções daquilo. Você pode bloquear algumas palavras e automaticamente essa mensagem nem chega pra você. Então é um aplicativo muito útil, recomendo bastante. Como sempre, vou deixar o link pra download na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!